Fala pessoal, Thiago ON! Eu sou Demandes On Again e hoje já carregado aqui com mais 3 carros para o Porto. Comecei aqui para o Alomão e estou aqui em Silvio de Porto. Vou mostrar para vocês aqui os 3 carros que eu carreguei. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de curtir e comentar. Se não quiser compartilhar não tem problema, mas por favor deixa aquela curtida, aquele comentário. Tem bastante gente assistindo e está deixando aquele comentário. Então vamos lá com os carros. Então é esse Mitsubishi, hein? A gente vai para as máquinas aqui. Esse aqui é o MG, carro do James Bond, hein? Esse aqui é o carro. Esse aqui é o carro. Esse aqui é o carro. Dá uma olhada. E um carro de corrida, um golfeira ali em cima. Já está ali em cima preparado. Esse carro aqui é o carro. Esse carro aqui é sacanagem. Sacanagem. Não é o carro. Só máquina. Só máquina. Então é isso. Carregado. Deixa eu subir aqui. Carregado. Hoje o dia. Carregado. Agradabilíssimo aqui. Aqui em Nia Sófuei, os Hologong, principalmente de manhã. Estava, ó. Daquele jeito. Então é isso. Já estou aqui no meu caminhão. Vamos descer. Deixar esses 3 carros em Hologong, no porto. E ver o que a gente tem para hoje aí. Possivelmente fazer mais uma trip. E vocês vão me acompanhar aí. Nesse dia, ok? Então é isso. Por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta Keep watching Então temos aqui, recapitulando Recapitulando, recapitulando Mitsubishi Um MG MK2 Onde tem o carro do James Dá uma olhada o que temos aqui Hoje, caraca É, sei lá, caraca É, sei, sei O que temos pra hoje aí, 52 Eu vou It's the money, it's the money, yeah It's the money Money It's the money, it's the money It's the money, 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 yeah E aí pessoal, James Bond do Rio de Janeiro aí, ó Ei O homem é bravo ou não é? O homem é brabão Ei Caraca É o nome 007 É o nome 007 A bateria é aqui, mano Tem que levantar essa porra aqui Que carro que é esse? MDB Overdrive Caraca Vai e manja, hein Vai e manja, hein E aí